Cumprimentando a mesa diretora, vereadora Almiveira, cumprimento os demais colegas vereadores, as pessoas aqui presentes e a todos que nos assistem. Eu gostaria de falar, na tarde de hoje, inicialmente de um assunto muito importante, que é sobre a saúde, que tem a ver com a saúde das pessoas aqui da nossa cidade, que é em relação ao SAMU. As pessoas que já tiveram a necessidade, que já precisaram fazer uso dessa unidade, de uma unidade do SAMU, sabem o quanto ela é importante. Posso afirmar o quanto ela é importante, porque, em 2008, nós perdemos o seu Paulo, o meu sogro, que era como um pai, doutor César Sim, e nós chamamos uma unidade do SAMU, eles, com toda a presteza, fizeram o atendimento, mas, infelizmente, ele já chegou sem vida no Hospital Santo Isabel. Eu recebi, nesses dias, e eu gostaria que o Ari me mostrasse a foto, recebi alguns agentes do SAMU aqui de Blumenau, e eles estão desesperados, porque isso que eu vivi naquele dia com o meu sogro, e aquela cena fica na cabeça da gente por muitos anos, eles vivem isso diariamente, e eles sabem o quanto o SAMU é importante, ele está pronto para atender, o quanto essa agilidade pode salvar vidas, mas eles estão sem equipamentos. Nós temos o direito, aqui em Blumenau, de ter uma UTI avançada, que é uma unidade, a nomenclatura correta é unidade de suporte avançado, e três unidades de suporte básico. Essa manutenção do SAMU é tripartite, o governo federal fornece, de acordo com as especificidades das bases, ele concede um recurso, o governo do estado cede os veículos, e o governo municipal arca com toda a despesa, com combustível, manutenção, inclusive com o pessoal. Ao meu ver, a parte principal, mais cara, mais difícil, está, portanto, com o município. Ocorre que eu tenho recebido, depois que tive o prazer de receber esses agentes no gabinete, eu tenho recebido diariamente mensagens desse pessoal que está me mantendo informado sobre a real situação do SAMU. Então, eles me disseram, por exemplo, que ontem eles estavam sem nenhuma unidade de suporte, uma unidade de atendimento ao cidadão, porque os três veículos dessa unidade básica, eles estão em situação deplorável, em situação muito danificados estão os veículos, e eles estavam em manutenção, dois deles. E o último também foi para manutenção. Então, eles disseram o seguinte, vereador, e agora? Como nós vamos atender o cidadão lá na Vila Itopava que precisar de socorro? Lá no bairro da Velha, lá no bairro Garcia. Então, o pedido deles de socorro é o seguinte, eles estão gastando muito com manutenção, e eles estão solicitando apoio da Câmara Municipal, estão solicitando apoio do prefeito municipal, eu já disse aqui, reafirmo, que a parte mais difícil está com o governo municipal, mas eles, como agentes, como pessoas dedicadas, trabalhadoras, eles têm o direito, sim, de pedir. Então, eles estão pedindo para a Câmara, estão solicitando ao prefeito, e principalmente ao governo do Estado e o governo federal, a renovação dessa frota para fazerem o atendimento às pessoas aqui da nossa cidade. Pasmem os senhores, professor Gilson, que nós temos somente uma unidade avançada, é aquela UTI móvel, para atender, não somente Blumenau, mas a região. Pomerode vai receber uma unidade básica nova agora, e sabe o que eles vão fazer com a velha, vereador Mantal? Vão mandar para Blumenau. Então, nós precisamos unir forças, dar visibilidade a esta causa, porque, se não, não tem sentido de existir o SAMU aqui em Blumenau. E eu repito o que eu disse no início da minha fala, quando a gente vivencia uma situação de extrema urgência, e nós precisamos do atendimento médico, que está lá, passando por uma situação, uma pessoa como no caso, que foi o meu sogro, que era um pai para mim, ou seja um filho, seja a mãe de alguém. Então, nós precisamos... Vereador Adriano Pereira, já vou lhe conceder uma parte. Nós precisamos, urgente, da renovação dessa frota, para que a população de Blumenau tenha o atendimento quando necessário. Concedo a parte. Com autorização do orador, vereador Adriano Pereira. Vereador Marcos da Rosa, quero cumprimentá-lo pelo pronunciamento. A questão do SAMU em Blumenau é alarmante, é grave. Há tempo a gente tem falado nessa casa. Esta casa, no conjunto dos 15 vereadores, há muito tempo vem reivindicando, junto ao governo de Estado, fizemos requerimento coletivo, inclusive aqui, para reivindicar a vinda de ambulâncias, novas ambulâncias do SAMU para Blumenau. Quando a gente recebe a notícia que um deputado do PMDB, o Peninha, vai disponibilizar uma ambulância aqui para Blumenau, a gente tem que ficar muito contente com essa migalha, porque a cidade, a terceira maior cidade do Estado de Santa Catarina, receber uma única ambulância é uma migalha, mas temos que ser gratos ainda, porque nem deputados aqui nós não temos para buscar mais do que isso. Então, deputado de fora, a gente tem que ser grato, porque está disponibilizando a ambulância. Agora, as obrigações, obviamente, são município, Estado, Federal, Governo Federal. Agora, vale lembrar, o Estado deve muito para nós. O secretário estava, ontem estava em reunião com o ex-deputado Ana Paula, quando ele disse, eu vou lá em Pomerode brigar para conseguir uma ambulância velha, usada lá para trazer para cá. usada para Blumenau, para poder dar um reforço também junto com essa que está vindo. Então, é complicado. E o Governo do Estado deve 53 milhões de recursos de repassos atrasados para o nosso município. 53 milhões de secretários. Concedo a parte. Com autorização do orador, o vereador está assim. Vereador Márcio da Rosa. Vereador Márcio da Rosa. Queria cumprimentá-lo. Não pelo assunto em si, mas pela importância do assunto. Pela gravidade, pela seriedade. Pena que talvez aqui só o senhor passou por isso. Se todos nós tivéssemos passado por isso, ou seja, tivéssemos vivenciado a necessidade da presença do SAMU, certamente a nossa atitude seria outra. Vamos rezar para que Deus não nos castigue. E vamos rezar para que a sua proposta de engajamento dessa casa tenha sucesso. E que a gente possa contribuir no sentido de acabar com essa sangria na saúde e na vida dos Blumenau. é isso. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Concede três minutos? Mais três minutos, Vossa Excelência. Muito obrigado, presidente. Então, agradecendo aqui o vereador Adriano e também o vereador César Sim, nós precisamos buscar esta solução. Eu acredito que o governo do Estado vai fazer a sua parte. Eu estive conversando sobre isso com o deputado Ricardo Alba. Eu me lembro também, vereador professor Gilson, que nós fizemos aqui uma doação. A Câmara Municipal fez, foi possível fazer esse convênio em parceria com a Prefeitura de recurso economizado desta casa. Fizemos doação de dois veículos para a Polícia Militar. Vereador Adriano, nós podemos fazer o mesmo. Nós podemos fazer o mesmo. E nós aqui, nós vereadores, líder do governo, podemos e temos moral para fazer essa exigência porque nós fomos a Câmara que mais economizou na história. Só no ano passado, vereador Adriano, nós economizamos 600 mil reais. Foram 600 mil reais de economia em publicidade na Câmara Municipal. Foi noticiado isso pelos meios de comunicação aqui da cidade. Então, nós temos como solicitar esse auxílio para a população de Blumenau. Eu repito, o município já está fazendo a sua parte a mais do que deveria. Mas a Câmara Municipal, em parceria com o Executivo, pode fazer, porque já que o governo do Estado e o governo federal até esse momento não têm cumprido com as suas obrigações, a população tem que ser assistida de qualquer forma. Então, nós aqui, em Blumenau, temos que fazer a nossa parte. Passando para um último assunto, para finalizar, eu estive hoje... Pode soltar as imagens ali, TV Legislativa? Eu vou terminando aqui. Quando chegar o término da minha fala, o presidente pode interromper ali. Mas eu visitei hoje a rua Daniel Alberto de Souza, no bairro Ponta Aguda. Pasmem, senhoras e senhores, isso aí é uma situação de 2008 ainda. 2008. Então, nós temos, infelizmente, alguns pontos aqui da cidade que estão com estes problemas. Já faz 11 anos, então nós estamos dando aqui hoje visibilidade a este problema, a população nos chamou, e nós vamos fazer novamente os encaminhamentos. Eu já fiz esses encaminhamentos, mas vou fazer novamente para que a população da Ponta Aguda não tenha que esperar, quem sabe, mais 11 anos, porque já são 11 anos. Então nós precisamos deste problema. Não é privilégio, entre aspas, do bairro Ponta Aguda, presidente. O bairro Progresso, Garcia e outras regiões, infelizmente, ainda estão, desde 2008, aguardando. O problema é que situação como essa aí vai agravando, vai dificultando o acesso de veículos pesados, por aí já não passa mais o caminhão do lixo, por exemplo, e nós vamos fazer reverberar aí o pedido, o anseio da população, e vamos novamente conversar com o prefeito. Tenho uma reunião com ele amanhã, inclusive, e vou falar sobre esse assunto e poder passar uma informação positiva para a população. Muito obrigado.